. Não sei se foi o Romulus ou alguém do playtest que falou Então, vamos jogar Warzoo? Porque ele falou o nome errado Pô, não, não é Warzoo, eu uso o Romulus E, pô, pensando bem, Warzoo é nome bom pra caramba Que é nome pequeno E aí ficou... Ficou Warzoo Na verdade Warzoo é de antes, bem antes de eu conhecer o jogo moderno Porque eu sou tarado em jogo desde moleque E eu fui pra João Pessoa Atrás do então amor da minha vida E eu fiquei na mão aposentado com um aposentado Uma criança de 8 anos e um casal A gente ficava jogando baralho A gente ficava jogando sueca Turco, tranca, buraco, etc. E eu não aguentava mais jogar Mais jogar nada disso E aí eu peguei um baralho de cartas normal A criança de 8 anos como cobaya Foi meu primeiro playtester Não tinha ideia do que era playtester Dividi o baralho No meio Tirei um ice de cada baralho E falei, tomei o baralho A primeira vez que o moleque jogou Ele colocou As O único ice que tem no baralho Rei, rei, dama, dama E aí eu fiquei E eu coloquei 2, 2, 3, 3, 4 E eu fiquei com isso na cabeça Porque o moleque que é Moleque nozinho, ansioso Jogou todas as cartas boas ali na primeira rodada E eu não joguei nenhuma boa na primeira rodada E aí eu vi ali que tinha uma Coisa de gerenciamento de mão Também não conhecia o Kinesa Não conhecia ninguém Mas eu achei aquilo mal barato Porque o moleque, eu e o garoto A gente ficou jogando várias vezes E depois a gente refinava as jogadas De, ah não, então eu vou guardar as damas Eu vou botar na primeira E ficou essa coisa da psicologia E aí muito O jogo acabou É Eu Meu grande amor da minha vida Não me É Me deu um fute na bunda O jogo Mas O jogo ficou lá Os animais nasceram para uma miserável Laboriosa e curta existência Percebemos apenas Comida bastante Para suportarmos fazer nosso trabalho Como não somos mais úteis no final Nós somos mortos com extrema crueldade Não 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 Sim E quem é o responsável por nosso sofrimento? Tu Hum? 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 O homem O homem É nosso inimigo A temática Desculpa Tinha que chamar um bicho Que conseguisse criar essa unidade de novo E a unidade era o ornitorrinco Porque era bico de pato Tinha pelo O macho tem veneno Não sei o que Os porcos Botando o ornitorrinco no poder O ornitorrinco De novo né Criando aquela mesma Mesmo processo que tem na revolução dos bichos De que eles Começam a se desentender Porque os únicos começam Por que a gente precisa dos porcos? Eles Começam a levantar grades Para separar os bichos Eles não queiram Por desilhos da vida É Quando os porcos e os hominitantes brigam Eles começam a botar grade E aí um dos bichos Falava assim Ah Isso aqui está parecendo um zoológico Cid grade E a última E o meu conto terminava Com o pato E a cobra Dialogando Né Os dois estavam conversando E aí era assim O pato virava para a cobra Por que diabos? É um réptil Venenoso Por que você está apoiando a cobra? Os ornitorrinos Ah Porque é um cara Tem veneno igual a mim Eu sou veneno Não sei o que E aí ele fala E você Que não tem nem pelo Não sei o que Só tem um bico igual a dele E aí volta a mesma coisa Pois é Somos Somos todos iguais Mas eu sou mais iguais Do que os outros E aí eu achei um absurdo Que um bicho mais legal De todos os tempos Não está contemplado Nos sessenta Quase setenta mil Jogos do board game league E quando eu conheci Os jogos modernos Quando eu conheci O Battle Line Especificamente Eu achei sensacional Essa coisa de gerência a mão Virou uma das minhas mecânicas favoritas Ainda hoje é uma das minhas mecânicas favoritas E aí eu voltei a trabalhar nele Na época do Com o Arnaldo O Arnaldo lá de Niterói Que você conhece Uma figuraça Que veio aqui Jogou e adorou E o Orn Também que vinha aqui direto Aqui em casa E a gente fazia altas contas De PA, PG A probabilidade de sair Não sei o que Mas o jogo era muito mais complicado Tinha Regra de ataque De defesa Eu aprendi muito Com o Halabayuzat Sobre essa coisa do design A gente conversou bastante E eu fiquei muito com isso na cabeça Sabe? Pô, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar E eu comecei, cara Era depenar as regras do Não era o Orzu ainda Era a revolução dos vistos Os pontos eram Isso eu peguei muito do Vlada Que o Vlada pra mim É o designer É o meu Cara que eu admiro Mais que todos os outros E eu adoro Essa coisa que ele faz Joga um tutorial Vai acrescentando regras E eu queria Desde o início Eu queria que o Orzu Tivesse mais de um set de regras Só que eu queria Que o coração do Apesar de não parecer De ficar maquiado Quando você coloca Outras coisas Queria que o coração Do Orzu fosse Aquele coração Do João Pessoa Parará Molequinho Botando as regras altas Que é o gerenciamento de mão E aí É Eu Pra mim É É o Bossu Que é sensacional É O Battle Line Trabalha demais Demais Esse negócio De gerenciar a mão E aí entrou Minha segunda preocupação Que é a rejogabilidade E aí entrou Essa coisa do Magic Do Netrunner De coisa que era Botar mais poderes E os poderes Tanto que O O Magic tem uma influência Muito Muito grande Nos poderes Eu sei que não Não recomendo Não façam isso em casa Não jogue em Magic Magic não é bom Magic é muito caro As coisas que eu mais gosto É Disparado É Curva de aprendizado Depois Rejogabilidade E o terceiro É o fator humano Eu acho que é No fator humano Que foi Que é Para mim Um grande diferencial Do Onzu Em termos de jogo Que é Você misturar Uma coisa mais Eurozona De gerenciar a mão Com esse fator Mais genérico De blefe Psicologia Reconhecimento de padrão Tem algumas coisas Que se repetem A pessoa quando joga A primeira vez Tende a fazer isso Se bora essa casa Tende a fazer aquilo E aí A graça do jogo É justamente isso Quando as duas pessoas É Sabem o que é Tido como padrão E aí Entra aquele cara Que vai jogar a primeira vez E vai falar assim Ah mas é Muito óbvio E aí O cara que Tá vendo Além do óbvio Eles Conseguem reagir A essas jogadas óbvias Então É uma coisa que eu queria No jogo Que é O cara que já jogou Ele vai ter Alguma vantagem Não é assim Não é xadrez Que isso também Isso é do Toyger O Toyger Fala Que defende muito a sorte Em jogo Que ele fala que É Ele quer que o cara Que Que nunca jogou Tenha chance Que ele sinta Que ele tem como ganhar Ele não quer que ele seja Miseravelmente massacrado Por um cara Que já jogou Várias vezes Queria fazer O Fruit Fair Que era um jogo genial Mas que tinha um tema besta Pra caramba Que era Que eu vou dizer de alemão né Você era um vendedor de fruta Tinha que fugir de guaxinim E aí O Gru se voluntariou A gente começou a fazer O redesign Pra um tema Pós apocalíptico Mad Max Que você tinha que pegar Água Remédio E o Gru fez um trabalho Genial assim A gente ficou amigo E começou a jogar junto Depois que eu comecei a trabalhar Com game design Ele A gente fez alguns trabalhos juntos também De Mais voltado pra Game design empresarial E quando eu Decidi Vou fazer o Warzoo Eu falei Olha Eu quero fazer o Warzoo Quero que o Gru seja o meu Quero que o Gru seja o designer O Gru é chato pra caramba né cara Você quem conhece sabe O cara é rabugento E ele que me fez A regra Hoje tem uma regra Que eu chamo de Regra Aqui nos bastidores É a regra do Gru Que é a regra Sem os poderes Sem os cenários Que é uma regra intermediária É Porque ele ficava reclamando Que Ah muito poder Acompanhar Eu o cara Vou encher o saco Não sei o que E Foi um site Excelente né O Gru tem Cinco anos Jogou 600 Quase 700 jogos Eu tenho dois anos a mais E não tenho isso tudo Então assim É Mas são dois tarados né cara Jogar 600 700 jogos diferentes É coisa de maluco O Daniel Foi um achado né cara Porque a gente Começou a procurar ilustrador E naquele esquema né Não tem grana A gente vai Vai botar o processo no catarse É Só que a gente não queria um cara Só que desenhasse bem A gente queria um cara Que fosse Apaixonado né cara Que tivesse aquela garra Aquela Aquela fibra De 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 Como seria um porco rango E aí o cara fez um Rabisco lá Que a gente ficou assim Cá Cera Aí a gente Cara, pra fechar Eu quero que você faça um elefante que a tromba dele seja uma metralhadora de amendoim E o cara fez um elefante sensacional que hoje é o enfante E soltava amendoim pela tromba Então assim, se a gente manda um brief vagabundo desse O cara consegue fazer um desenho brilhante Então ele está contratado O cara famoso que a gente teve no projeto foi o Bollinger É uma inspiração ambulante O cara acabou virando um amigo mesmo meu Hoje a gente tem uma relação pessoal Passou dessa coisa do jogo A ideia de tirar os textos da carta dele Ele ajudou bastante a gente nessa coisa de Quando é que o jogo está pronto? Quando é que você enxerga que tem que parar de pretestar? Como é que você vai fazer para produzir? O que você tem que pensar? Etc O que você pode tirar de regra? Como é que você simplifica? Eu tenho dois que eu chamo de lead playtests Que são dois jogadores de Magic O Rafael Price e o Nicolau Maldonado Que não tem como não colar deles E aí foi uma coisa que o Cris falou Cara, o jogo está pronto Quando você vê outras pessoas que você nunca viu na vida Se divertindo, tendo reações, emoções Que o jogo inspirou Então quando eu vi o cara assim Denso porque é a última carta que é virar E o cara ganhou E o cara vibrou Aí eu falei Pronto Eu acho que agora A gente não precisa ajeitar mais nada Os poderes já estão legais A galera está se divertindo E salvo algum Coreano maluco Algum tarado aí Que acha uma quebra doida no jogo Eu estou feliz com ele Eu acho que a gente achou um ponto legal E 90% desse ponto legal É trabalho duro de playtest A gente quer fazer um produto Que a gente sabe que vai entregar Sabe que pode atrasar Mas não vai ser uma coisa de Ah, a gente está preso na alfândega E a gente não vai conseguir entregar Que é uma coisa que a gente via muito no médio Que via muito com desembaração O pessoal que joga Conhece o pesadelo que é a alfândega Para a pessoa física Imagina uma pessoa jurídica Então a gente vai fazer tudo aqui A gente já entrou em contato com a Copag Para fazer as cartas A gente está vendo Como vai fazer as cartas Eu já conversei com o pessoal Da Runicard Do Selene E o Rosalde é muito solícito Ele foi muito solícito comigo Eu quero agradecer ele publicamente Porque eu acho que é isso Eu acho que É todo mundo pequeno Não tem competição Não tem mercado predatório Ah, o Runicard é meu rival Pelo amor de Deus Eu queria fazer uma pedida Então acompanha a página do Arzu No Facebook Dá uma curtida lá Dá uma compartilhada E aguardem as cenas dos próximos capítulos E aí E aí E aí E aí Obrigado.